Um dos maiores centros comerciais do Centro-Oeste, a região da 44 virou alvo de bandidos que cometem pequenos furtos. O último crime registrado foi em uma das galerias em uma loja masculina. O comerciante teve um prejuízo de quase 2 mil reais. É o lucro do mês, né? A gente tem despesa em funcionário, tem o aluguel das lojas, né? Foi jogo rápido, foi questão de 20 minutos, ir na outra loja buscar mercadoria para acabar de fazer o pedido para o cliente, né? O cara esperou sair e o outro iludiu a minha colega ali. Aqui nessa galeria são mais de 100 lojas. Imagina, toda a 44, milhares de pessoas durante todo o dia, inclusive fim de semana. Fica difícil dividir quem é comerciante, quem veio de longe para comprar, quem é aqui mesmo de Goiânia. Ou seja, difícil também saber quem é um criminoso. Nessas imagens é um idoso de óculos que cometeu furto junto com o comparsa. E que aconteceu justamente neste ponto aqui onde nós estamos, no encontro de dois corredores, próximo a uma das saídas, onde tem também quatro câmeras. E mesmo assim, em plena luz do dia, não inibiu a prática do crime. Segundo esta comerciante, estes ladrões foram pela manhã, escolheram a loja e voltaram à tarde. E de manhã eles passaram aqui e me perguntaram o preço da minha mercadoria, né? Eu forneci o preço, mostrei, mas não esperava, né? Que eles voltaram mais tarde. E a gente fica à mercê, né? Infelizmente é à mercê. E não são só os comerciantes que sofrem com roubos e furtos. Este homem vem de outro estado para comprar na 44 e também já foi furtado. Na sacola, acho que uns dois mil e poucos reais de mercadoria. E aí E aí E aí